Música Clave de sol, sustenido, 2 por 4, pausa, semínima pontuada. O que soa estranho aos ouvidos dos leigos é parte da teoria musical mais básica. Música Os alunos do conservatório não são iniciantes. Eles passam por prova teórica e prática antes de serem aceitos. A ideia é que o conservatório seja um estágio intermediário entre os cursos livres de música, que são os cursos de iniciação, e a universidade. Ele foi instalado aqui em Itajaí com o propósito justamente de ser uma escola preparatória, um curso técnico, profissionalizante, para que o aluno daqui tivesse condições de entrar, por exemplo, na Unicamp, ou numa grande universidade de música. Ou seja, ele entrando, se ele consegue entrar na Unicamp, provavelmente vai conseguir entrar na maioria das universidades do Brasil. Música O conservatório de música é um projeto da Fundação Cultural de Itajaí, que é mantido através da Prefeitura Municipal. É um curso totalmente gratuito, com duração de três anos. O conservatório surgiu em 2007 como fruto do Festival de Música de Itajaí. Bom, teve o primeiro festival de música, que foi o ponto de partida para tudo isso. Quando começaram a chegar professores das oficinas e os músicos que queriam fazer os shows, naquele primeiro festival aconteceu e trouxe um espírito para a cidade, para os músicos, que foi uma coisa surpreendente. A gente fez as oficinas e saía todo mundo flutuando, saía todo mundo contente para caramba. E depois os festivais foram acontecendo todos os anos e foi ficando percebendo-se a necessidade de que o festival não acabasse. Aquela alegria, aquele clima de troca musical não acabasse. Então foi surgindo e se amadurecendo essa ideia de uma escola, que quando o festival acabasse a escola ficasse ali na cidade. Uma harmonia diferente daquela estudada pelos músicos pode ser sentida na atmosfera do auditório, nas salas de aula, pelos corredores. Se cada nota musical tivesse uma cor, o ar daqui seria puro prisma. O espaço oferece nove modalidades de cursos gratuitos, nos períodos da manhã, tarde e noite, com duração de seis semestres. Os professores são como artífices que se dedicam à arte de lapidar talentos. O Raul e a Bruna se inscreveram numa disciplina de saxofone. E fora a minha disciplina, eles têm toda a parte teórica, de prática instrumental, de teoria, harmonia, arranjo, uma série de outras coisas. A Bruna já é profissional, já trabalha profissionalmente e tal, né? E então são várias as situações dos alunos, né? Um só toca na igreja, o outro só toca em casamento, o outro, sei lá, com poucas experiências, o outro já tem uma experiência profissional. Então essa eles vêm aqui para se lapidar, para eles se melhorarem, independente do nível que estão. Há quem goste da suavidade do piano e quem prefira a ousadia da bateria. Difícil é encontrar alguém que não goste de boa música. Difícil é encontrar alguém que não goste de boa música.